Música Meu nome é Balduino Tidal, sou médico endocrinologista há mais de 30 anos e criei o Instituto da Criança com Diabetes do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, onde sou o diretor-presidente. Esse instituto se propõe a atender integralmente a criança, o adolescente, o adulto jovem com diabetes tipo 1, sendo a porta de entrada do zero aos 20 anos, mas eles podendo permanecer conosco pelo tempo que for necessário ou que eles acharem que é o conveniente. É um sistema totalmente gratuito pelo Sistema Único de Saúde, em parceria com o Grupo Hospitalar Conceição, o Hospital do Ministério da Saúde, em Porto Alegre. Neste instituto, nós instalamos bastante bombas de infusão de insulina, ou sistemas de infusão contínua de insulina, porque acreditamos que esta é, de fato, a melhor tecnologia existente hoje para o paciente com diabetes tipo 1. Evidentemente que existem alguns critérios que têm que ser respeitados. O paciente com diabetes tipo 1, para instalar o sistema de infusão contínua de insulina, tem que ter um mínimo de habilidades tecnológicas, que eu acredito que hoje, qualquer adolescente, qualquer adulto jovem, e mesmo qualquer criança já as possuem com uma facilidade muito maior do que a pessoa idosa. Então, eu diria que esse sistema é o melhor, porque a tranquilidade que permite fazer com que essa criança, esse adolescente, tenha uma vida de relação normal é muito grande. porque você está num restaurante, por exemplo, e vem um prato e você calcula mais ou menos quanto você vai ingerir de carboidratos naquele prato, e você, se você estivesse com um sistema convencional de aplicação de insulina, você teria que aplicar ali uma dose de insulina ultra rápida, baseada naquela estimativa. Entretanto, se você está com um sistema de infusão contínua de insulina, você pode simplesmente, bom, acho que vou comer tanto, vou aplicar tanto, mas, de repente, você resolve comer um pouco mais, nada impede, então, que você coma um pouco mais, raciocinando, então, calculando este mais que você irá ingerir de carboidratos e aplicando o bolos a mais, porque basta um simples tocar de dedo no controle remoto do sistema, para que esse sistema de infusão contínua de insulina libere mais insulina para esse paciente. Então, essas facilidades do dia a dia, além de ocasionar menos hipoglicemias, eu creio que são o ponto forte dos sistemas de infusão contínua de insulina. É o sistema mais evoluído atualmente no mercado, porque permite uma série de interações com o paciente, tem um sistema inteligente no seu software, que permite que essa pessoa interaja com o sistema de infusão, e eu creio que o beneficiário disso tudo, claro que é o paciente, porque, de fato, essas contas que têm que ser feitas no dia a dia da pessoa com diabetes, são um pouco difíceis para alguns, e o sistema facilita muito essa aritmética diária. O smart control favorece muito o aumento do número de bolos, eu não estou falando da quantidade de insulina, mas, assim, do número de bolos, porque torna a dizer, se o indivíduo resolver comer mais alguma coisa, ele simplesmente coloca esses dados no sistema e o sistema sugere, opa, mas você aplicou agora há pouco, há meia hora atrás, você aplicou, por exemplo, seis unidades de insulina, então ainda tem no sistema, em atividade, um número X de unidades de insulina, então o smart combo, de fato, favorece o número de bolos e o número de bolos maior, mas correto na sua quantidade. Olha, o relato dos usuários do smart combo com esses gráficos é muito positivo, eu creio que eles têm esses gráficos como um instrumento importante para verificarem o seu dia a dia, e isso os motiva, sobremaneira, a melhorar o seu controle com o passar do tempo. Eu creio que sim, é uma ferramenta importante que o smart combo oferece aos seus usuários. E aí